Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês uma linda combinação de cores que eu fiz aqui, um parzinho mega delicado, mega romântico, vamos dizer assim, né? Porque eu trabalhei aqui em tons de rosa, gente, tem a cor crua aqui no meio do início, porém eu trabalhei aqui fazendo um degradê, né? Foi um degradê aqui de duas cores, de duas tonalidades do rosa e ficou lindo, 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 perfeito, tá bom? Vou abrir aqui, antes eu vou pesar, tá? Vou pesar para a gente ver aqui direitinho, né? Conferir e esse parzinho aqui eu vou explicar o que eu fiz aqui, né? É o modelo bloquinho, tá? Vocês já devem estar identificando aí, quem viu a videoaula, né? Quem tem acompanhado aqui os vídeos no canal já viu o que é o modelo bloquinho. E, gente, ó, 210, 210 o primeiro, 210 o segundo, então deu batata, né? Parzinho, 420 gramas. Lu, como que ele ficou tão leve? Então, gente, eu fiz um experimento, eu fiz um experimento, tá? Esse modelo bloquinho, ele é muito, muito fácil de fazer. Já disse nos outros vídeos que ele tem aí, é, videoaula aqui no canal, tá? Olha, gente, é jogar e ficar, né? Vocês viram que nem precisei passar a mão, porém eu vou passar porque é de lei. É de lei, né, gente? Quase todas as, quase todas as crocheteiras fazem isso, né? Joga a pecinha depois fica ali passando a mão. É um carinho que a gente faz, né? Não é para acertar pontos, não, tá? Bora lá, meu povo. Eu fiz um experimento para esse modelo. Por quê? Porque vocês viram que é... Peraí, gente. Vou parar o vídeo, não. Enfim, é, vocês viram que esse modelo bloquinho, ele cresce muito, né? Então, os que eu tenho feito aqui, tem passado, assim, muito de 60, 63, 64, já fiz até o verde, chegou a 66, tá? Fazendo nove carreiras. Então, nesse aqui, nesse, somente nesse parzinho, eu fiz com uma carreira a menos, tá? Então, eu fiz com oito. Eu fiz com a receita da tampa do vaso, daquele jogo marrom, sabe? Tem tons terrosos, então. Eu fiz com a mesma receita da tampa, tá? E aí, ele ficou menor, né, gente? Por isso que ele ficou aí com 210 gramas. Mas o menor é assim, ó. Olha aqui o meu menor, gente. O menor que eu estou falando, peraí. Ó, até larguei a fita, ó. Uma pontinha, a outra, ó. 61, tá? 61. Então, ele ainda assim, com uma carreirinha a menos, tá? Que dá pra gente lucrar mais, né, gente? Uma carreirinha a menos, não parece, mas faz uma diferença aí. De repente, na hora que você quer usar sobrinhas e não tem aquela quantidade suficiente, só vai dar pra oito carreiras, enfim, né? Então, a gente sabe aí como é que é, principalmente quem trabalha com sobras. Então, faz toda a diferença. Então, eu quis trazer pra vocês aqui, ó, e 44 de largura, tá? Então, ficou 61 por 44. Ficou um tamanho maravilhoso, tá? Eu quis fazer esse experimento, tá? Eu estou amando os que têm passado aí 63, 64 de largura, de comprimento, tá? E por 46 de largura. Mas, gente, eu quis trazer desse jeito aqui pra vocês, pra que vocês que trabalham aí com tapetes de 60 centímetros, assim como eu, né? A maioria dos meus tapetes de 20 reais, eles são 60 centímetros, no máximo 61, né? E pesando até 250 gramas. Então, esse daqui, olha como ele é mega econômico. Vai ser muito lucrativo pra você, se você fizer. 210 gramas que ele pesou e mediu 61 centímetros por 44. gente, não é qualquer modelo que fica, pelo menos no meu ponto, não é qualquer modelo que fica com essa medida e com esse peso. Ou seja, um baixo peso e uma grande medida, né? Fazendo aí a comparação com o peso. Então, gente, ficou excelente. Lu, você vai fazer mais assim? Com certeza vou. Estou amando os que têm ficado com 64, 66 centímetros, sim. Porém, como eu vendo, é por 20 reais e se eu fizer com oito carreirinhas, eu já sei que vai ficar com 61, podendo até ficar com mais de acordo com a espessura do fio que eu estiver usando. Então, gente, é óbvio que eu vou também fazer desse jeito, diminuindo uma carreira, tá? Quando eu quiser, eu faço com nove. Quando eu quiser, eu faço com oito, que eu sei que mesmo com oito ainda vai estar passando aí da minha medida padrão, tá? Que é os 60 centímetros. Vocês entenderam? Então, esse aqui foi o experimento, tá? Pra mostrar pra vocês que esse modelo, bloquinho, ele é lindo, perfeito. Lindo, perfeito. Ó, coraçãozinho pra ele, tá? E ele é aqui do canal. Então, se você quiser, eu tenho a videoaula, tá? Vou deixar na descrição, no primeiro comentário. Se por acaso eu esquecer, podem me cobrar. Luca, dê a videoaula, que aí você vai conseguir fazer o seu aí também, tá? Na videoaula, eu expliquei com square, tá? Mas não tem mistério, não. Você faz aqui, ó, o aumento na... Sendo a base, né, fácil, você faz o primeiro aqui, é a sessão de leque aqui nas pontas, né? É na primeira e depois você volta quando tiver na, ó, uma, duas, três, quatro, na quinta carreira, tá? Lá no modelo de squarezinho, você faz o leque na segunda carreira e na quinta. Aqui é na primeira e na quinta. São apenas essas duas vezes que temos o aumento, tá? Então, gente, não tem o que errar. É só fazer. E vocês viram que eu usei três cores, tá? O rosa médio, aqui na base fácil, tá? E o mesmo rosa que eu usei aqui, vocês viram que eu só trabalhei com mesclado, aqui no verdinho. A minha base fácil foi feita com fio liso. Então, eu trabalhei aqui, fio liso, e depois eu trouxe pro bico o mesmo fio. Então, olha aqui, economia, né? E fica fazendo aquela referência, sabe? Eu gosto muito quando faz isso. Quando a gente puxa aqui pro bico, alguma cor que está mais aqui no centro do tapete, eu acho que fica muito bonito. Cru e rosa bebê. Três cores, gente, que dá pra você usar as suas sobrinhas, tá? Aqui eu fiz, como eu fiz com oito, né? Então, ficaram quatro de cru, quatro de rosa bebê e três do bico, tá? Se você for fazer com mais cores, você pode vir desmembrando assim, ó, duas carreiras de uma cor, duas de outra, duas de outra, ou uma de cada. Enfim, gente, dá pra você fazer aí, excelentes combinações. Dá pra você trabalhar aqui, ó, toda a base cru, aí vem com uma cor. Depois cru, vem com outra cor. Cru, outra cor. Dá pra você fazer uma combinação linda. E jogar, por exemplo, o mesmo bico que eu joguei aqui, fazendo referência para a flor do início. Então, vai ficar aquele tapete bem lindão, tá? Quem sabe eu não faço um assim e depois venho mostrar aqui pra vocês, tá? A base no cru com, intercalando com aquelas pequenas sobrinhas. Vai ficar top, tenho certeza disso, tá? E se você optar por fazer ele com nove carreiras, como eu ensinei na videoaula, você pode também desmembrar três de uma cor, três de outra, três de outra e três do bico. Vai ficar topzera também. Gente, o importante é fazer, tá? Só faça. Faça e depois vem aqui nos comentários e diga pra mim, Lu, eu fiz e comento o que você achou. Se você achou que é econômico, que dá sim pra ser aquele tapete que vai atrair cliente, tá? Esse aqui com certeza vai. Eu acho que um modelo também que chama muito a atenção dos clientes, né? Aqui no meu ateliê é o modelo vende-vende, né? É o modelo vende-vende, cata-venda. Ele ficou bem conhecido como modelo vende-vende da Dani Santos, né? E é um tapete que eu tenho feito aí bastante. Já fiz bastante dele e vou fazer mais. Só que eu tô investindo mais com aquele sem square, sabe? Que é o da Dani Santos mesmo. Porém, o modelo cata-ventro, né? Eu já fiz muito com base fácil, com squarezinho e era assim um dos mais pedidos, gente. Toda vez que uma cliente, deixa eu tirar esse casaco aqui que agora esquentou, gente. É... Toda vez que uma crocheteira, né? Uma cliente lindona aí me pede os tapetes de 20, gente, sempre tem que ter o espiral, que é o vende-vende, né? Porém, é com squarezinho ou com a base fácil. Gente, perfeito, lindo, maravilhoso. Eu não tenho muito mais o que falar. Já enchi-se esse modelo aí de elogios. Então, não tenho mais o que falar, não, senão eu vou ficar muito repetitiva. Só faça. Faça, depois comente aí o que você achou desse modelo, tá? 210 gramas num tapete de 61 centímetros. Esse parzinho lindo, perfeito, maravilhoso, ele vai fechar, fechar a primeira temporada aqui do meu ateliê dos 30 tapetes de vintão. Ele vai posicionar aí, é... Vai ficar na posição 29 e 30, fechando com muita alegria os 30 tapetes de vintão, tá bom, meu povo? É isso. Fiquem todos com Deus, se inscreva no canal, comente, comente, comente bastante aí se vocês gostaram desse modelo, porque assim me incentiva a gravar outros pra vocês, tá bom? Porque a minha cabeça fica assim, ó, pervilhando, sabe? Vontade de unir mais pontos e gerar aí um novo modelo e gravar a videoaula, né? Porém, eu preciso ter o retorno de vocês. Então, quanto mais vocês comentarem, Lu, eu gostei, Lu, Paicinho, Lu, que bacana, ou coraçõezinhos, enfim, isso incentiva, gente, isso ajuda o canal e incentiva muito a crocheteira aqui do outro lado a trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Então, senta o dedo no like aí. Tchau, tchau!